Bom, vamos falar um pouquinho sobre as formas de proteção da sua marca, do seu slogan, de uma frase, de uma ideia, de um produto. É muito importante estar buscando essa forma de proteção. Se você quer se proteger de um concorrente ou mesmo depois para estar cobrando royalties. Na verdade, eu vejo trademarks e copyrights como duas formas de proteção e slogan. Pode ou não pode ser protegido. Eu vejo o slogan como O Protegido e copyright, trademark, como formas de proteção. Trademark é mais usado para proteger frases, nomes e copyright é mais para gravuras, ilustrações. O trademark, você dura, ele dura, acho que a vida do produto, a vida inteira que você esteja utilizando uma determinada frase, você vai ter protegido, você tem que estar renovando em cada 10 anos o trademark. O copyright, que é mais usado para gravuras, para ilustração, ele dura a vida do autor inteira, quando o autor morre, depois mais 50 anos, mais ou menos isso. Mas é muito importante você estar entendendo as leis sobre essas formas de proteção. Cada país tem uma determinada lei e eu acho fundamental na fase de desenvolvimento de qualquer ideia, qualquer produto, estar entendendo sobre essas leis e estar protegendo a sua ideia, seu produto. Obrigado. Obrigado.